Trouxe para a gente, porque, na verdade, essa técnica, essa metodologia, ela já existia antes dele, porque a Virginia Satir já usou disso, já estruturou isso dessa maneira. O Moreno, na psicologia, também trabalha com o psicodrama, que não é exatamente, inclusive, se tiver algum psicólogo aí que seja dessa abordagem, vai querer me matar de me ouvir comparar, de me ouvir colocar que uma coisa levou à outra, porque é aquela questão, assim, bem, cada um no seu quadradinho, sabe? E aí perde toda essa complexidade, essa expansão que a constelação traz. Então, da maneira como ela é conhecida hoje, trabalhada, a gente precisa reconhecer e dar os méritos para o Bert Helling que foi quem se sistematizou e pulverizou, ele espalhou isso, porque foi tomando uma proporção que qualquer lugar hoje que você for, qualquer país, você tem material, você tem pessoas que trabalham com essa ferramenta, com essa técnica. E como diz o Bert Helling, é uma filosofia de vida, porque ela é aplicável no seu dia a dia, é possível você usar desses conceitos, dessa filosofia e aplicar e você simplesmente melhorar a sua vida nos seus diversos níveis, nas suas diversas áreas. E o Bert Helling, ele tem uma frase, sim, que para mim ela é fantástica, ele diz assim, se você olhar para a verdade, talvez algo possa ser modificado. Por que talvez? Porque para modificar algo não basta você ver, é preciso você ter um movimento, é preciso você fazer uma ação para que aquilo seja mudado. E hoje, pela manhã, quando eu troquei uma ideia com o Gil e eu precisei fazer um vídeo para enviar para ele, eu estava próxima a um lago. E aí, aquelas ondinhas do lago, elas representam as ondas. E quando você joga uma pedra em qualquer lago que seja, não interessa a distância que você joga, não interessa a profundidade que vá essa pedra, mas ela desencadeia um movimento. E esse movimento é um movimento em ondas, e é um movimento que ele vai se expandindo. E a constelação, ela possibilita isso. A constelação sistêmica familiar, ela possibilita você acessar fatos, você acessar sensações, você acessar pensamentos, você acessar informações que, de uma outra maneira, seria muito difícil de você acessar. As constelações sistêmicas familiares, elas possibilitam você entrar em contato com a verdade, não a sua verdade, mas com a verdade maior do que a sua. Porque nós, enquanto seres humanos, enquanto seres relacionais, a gente precisa do outro, a gente necessita do outro, mas a gente tem o nosso olhar muito voltado para o nosso próprio umbigo. Então, o que vai acontecer é que a gente fica na nossa verdade, mas existe uma verdade maior, e essa verdade maior, ela veio antes de você. Então, a Jaqueline, uma das minhas filhas, ela costuma dizer assim, ó, aceita que dói menos. E aí, a pergunta é, quem somos nós na fila do pão para poder questionar, para poder julgar, para poder condenar, culpar e punir aquele que é maior do que nós? Que primeiros, primeiros maiores do que nós, são os nossos pais. E eu vou voltar aqui, se deixar, eu falo assim, ó, dias, semanas, porque você é uma paixão por esta ferramenta, é uma paixão por esta metodologia, porque ela transforma vidas. Algo que você levaria em um outro processo qualquer, você levaria anos para acessar algo que é fundamental para a sua transformação. Então, nessa ferramenta, é possível você acessar e você ver essas verdades em uma sessão. Só que, claro, quando você entra no processo de olhar para isso semanalmente, que é o que eu chamo de mercúrio sistêmico, você vai acessar muito mais verdades, muito mais informações, e você passa a se mover de um nível a partir da sua consciência e não mais do seu inconsciente. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tudo bem, você é ótimo. Beleza, então, eu vou voltar agora para o nosso tema, para o nosso título, que é O Eu nos Diversos Lugares na Vida. A partir... Eu preciso agora que vocês enxerguem aqui, aí vocês me posicionem se vocês vão visualizar aqui. Dá para ver? Ok, vamos vendo. E continuam me ouvindo, porque eu tive que afastar um pouquinho mais. Ok, vamos ouvindo. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou usar um representante feminino, mas isso não quer dizer que eu esteja... Que é apenas para as mulheres. É tanto para a mulher quanto para a homem. É para o ser humano, ok? Então, eu vou mostrar, dá para ver aqui. É um representante de uma criança. Ó, e é uma criança do sexo feminino, ok? Tranquilo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Beleza. Só que tem uma coisa. Antes de ser esta criança, antes disso aqui, teve uma outra fase, teve um outro lugar, onde este Eu aqui, que começa a se formar, que começa a se materializar, aqui, essa identidade dessa criança, desse ser, dessa criatura divina maravilhosa, não é isso, Valéria? Existiu uma outra fase. Que fase que foi essa? É a fase da gestação. Ó, é a fase onde nós estivemos no útero da nossa mãe. Então, aqui começa, eu vou colocar de cá, porque aqui começa, então, esta, começa esta formação, começa esse primeiro Eu. Só que esse primeiro Eu, ele está dentro de outro Eu. Ele está dentro de outro ser humano, que é a nossa mãe. Então, o que é que vai acontecer? Tudo que esta mãe passa, tudo que ela vivencia, vai possibilitando, eu vou aumentar aqui, para que vocês vejam melhor, que, para mim, não está muito legal. Espera lá. Vamos ver se melhora, pelo menos um pouquinho. Deu? Ah, ficou melhor. É. Beleza, porque eu já estava assim, ó, daqui a pouco eu ia ficar corcunda. Está melhor, está melhor. Então, esse primeiro Eu aqui, ó, ele sai das entranhas da nossa mãe. E aí, neste sentido, não importa quem tenha sido sua mãe, não importa como é que tenha sido essa sua gestação, o que importa é que a serviço da vida, a sua mãe e o seu pai são e foram perfeitos. Não importa se é uma prostituta, não importa se era uma alcoólatra, se era uma doente, se era uma viciada, se tinha recursos, se não tinha, não importa se você veio parar nesse útero, não importa se você veio ou a partir de uma violência sexual, se foi de uma imposição, se foi de um arranjo familiar, não importa. Por quê? A serviço da vida, isso foi o caminho, essa foi a sintonia e a frequência necessária para que você hoje estivesse aqui na vida como a criatura divina maravilhosa que você é. E aqui, quando você está aqui neste lugar, toda a sua comunicação, tudo o que vem para você e que vai te possibilitar o desenvolvimento, vem a partir do cordão umbilical. Então, é aqui, tudo o que essa mãe vivencia, vamos pôr a mãe aqui, tudo o que essa mãe vivencia, seja na questão das emoções, seja o pensamento, todas as sensações, sejam as boas, as ruins, ela vai te transmitir a partir do cordão umbilical que vai chegar até você. Então, você vai sendo, este erro vai sendo gerado, vai sendo gestado a partir dessa relação sua, que é uma simbiose com essa sua mãe. Lembrando que, neste primeiro momento, esta simbiose é o que vai te dar a vida, é o que te possibilita a vida. Então, a simbiose, nesse sentido, ela é benéfica, ela é boa, ela é necessária. O que é completamente diferente, depois que você continua nesse ciclo da vida, nesse processo da vida, é completamente diferente se você continuar na simbiose com a sua mãe. Porque aí é algo adoecedor, é algo que ao invés de te impulsionar para a vida, te traz a morte. Por que que traz a morte? Porque a vida, ela tem um propulsor que é para a frente, o que está por vir, e não para trás. Então, se você fica preso, se você fica presa nessa simbiose com a senhora sua, você está abrindo mão da vida e escolhendo a morte. É como, a gente poderia fazer, por exemplo, uma comparação com a questão da borboleta e da largata. Enquanto ela está no casulo, se a gente fosse ali, naquele casulo, e a gente forçasse aquilo ali para que a borboleta saísse, nós estaríamos matando essa possível borboleta, esse possível ser de estar na sua plenitude e nos seus recursos. Então, o que acontece é que nós, se a gente fica preso, opa, não vou, não. Se a gente fica preso ali, naquela simbiose com a nossa mãe, é como se a gente não esforçasse para movimentar todas as asas, para movimentar todos os recursos que nós temos a possibilidade, é como se a gente abrisse mão da nossa essência e como se a gente quisesse permanecer eternamente aqui, nesse útero. E aí, daqui a pouco, a gente vai dar alguns exemplos para que fique bem claro o que eu estou falando. Porque, sim, às vezes a gente vai colocando essas questões e pode não ficar muito claro como que é isso, esses seus diferentes eus nos diferentes lugares na vida. Porque cada lugar que você tiver na vida, assim como cada fase do seu desenvolvimento na vida, requer alguns recursos. E esses recursos, eles vão sendo liberados para você a partir do momento que você vai se desenvolvendo na vida. então, aquilo que acontece, aquela comunicação, por exemplo, aqui você tem a comunicação através do cordão umbilical, mas quando você está aqui, nesta fase aqui, da criança, logo depois que você nasce, você não está mais sendo alimentado, sendo nutrido pelo cordão umbilical. Aqui são novos recursos que vão entrar em cena para que você continue o seu desenvolvimento. bom, depois disso, eu vou colocar essa outra aqui, e eu vou deixá-la sentada, isso aqui é um representante aqui no caso de adulto, mas eu vou colocar como um adolescente, por isso eu vou deixar sentada, que é para ter essa visão aqui, que aqui a gente já passou por um eu, que é esse eu que estava sendo gestado, que então estava lá nessa simbiose com a mãe, aí a gente parte para esse segundo eu, que aí aqui eu não vou representar as três infâncias, eu vou deixar só aqui uma representando tanto a primeira quanto a segunda e terceira infância, e vou deixar esse outro representante aqui para simbolizar a fase da da puberdade, a fase que nós aqui chamamos mais de adolescência, que é uma construção social, porque a construção biológica é a puberdade, que é completamente diferente da adolescência, mas não vamos entrar nesse mérito da questão. E vou colocar outra em pé aqui para representar, vocês conseguem ver tudo aqui até esse momento? Está sendo possível ver? Então, aqui, o que a gente tem é a jovem. Esta é a jovem. E eu vou pôr esta que é um pouco maior aqui, se eu conseguir que ela fique em pé. para representar a adulta. Vocês estão vendo que lidar com a adulta é mais difícil, né? Ela tem as vontades próprias, então vai ficando mais difícil de você controlar aqui como que ela vai como que ela vai ficar. Mas, enfim, ela ficou. Beleza. Aqui, essa criança, ela é conduzida, ela é levada pelos pais. Então, essa criança, ela não tem muita escolha, ela não tem muitos recursos para serem usados para se defender, para interagir com o outro, para se alimentar, para se vestir, para se locomover. os recursos dela são limitados. E, neste aspecto, este eu, ele depende muito desses outros dois, que são a sua primeira aqui, que é o pai e a mãe. Eu sou muito visual, então, eu gosto de ir colocando aqui os representantes para facilitar a compreensão. Então, ela é muito limitada. Aí, na hora que eu fico, aí vai direto para ele. Eu não entendi aí, mas tudo bem, é porque eu nem vou me... Deixa eu ver aqui, olha, essas perguntas, vamos colocar no final para não interromper o pensamento aí da Iglesias, por favor. Beleza, sabe por quê, gente? Porque eu vou fazer, eu vou confessar aqui, eu não vou conseguir falar e olhar ao mesmo tempo para responder, porque eu sou TDAH, eu tenho o transtorno do déficit de hiperatividade e se eu focar nisso aqui, eu vou fazer uma bagunça e eu descampo o assunto para o outro lado, então eu vou focar aqui, mas depois eu prometo responder as perguntas de vocês, todas as dúvidas. Bom, então aqui o que vai acontecer é que neste momento aqui, quando esta criança está aqui na primeira, segunda e terceira infância, ela é completamente conduzida, controlada, levada pelos pais. Então, esse segundo eu aqui, ele tem essa dependência desses adultos e isto é necessário porque ela não tem as capacidades cognitivas desenvolvidas ainda para poder ter essa autonomia. Então, é necessário que se tenha esses adultos para fazer esse acompanhamento. bom, quando ela chega nesse eu da adolescência, nesse eu da puberdade, o que vai acontecer é que ela não está mais tão dependente, ela já tem essa capacidade do pensamento de reversibilidade, ela já tem essa capacidade de estar ampliando as suas relações sociais, embora ela dependa em vários aspectos desses pais, ela, esse eu adolescente aqui, ele já tem muito mais recursos do que a criança. e é neste sentido que o que acontece é que ele começa, esse eu começa a questionar certas coisas, ele começa a questionar certas imposições, ele começa a questionar certas crenças e certas arredas, a bateria vai acabar, pera lá, ele começa a questionar certas atitudes e nesse sentido, ele acaba sendo taxado, esse eu acaba sendo taxado de... Estamos sem sua câmera, viu, sem sua imagem. E agora, é porque eu fui colocar ali, porque apareceu o sinal de que a bateria ia acabar, falei, Jesus, de novo, problema aqui na tecnologia, não, tenha dó. Mas já foi resolvido que eu já coloquei ali o cabo, já está carregando. Bom, então, esse eu aqui, que é o eu da adolescência, ele começa a questionar, ele não é mais aquele ser que apenas recebe, mas ele também já tem mais coisas pra dar, pra trocar. Beleza. E quando ele chega no eu jovem, ele já está muito mais independente, muito mais autônomo, muito mais livre, muito mais firme do que o eu adolescente, do que o eu criança e do que o eu feto, do que o eu aqui, lá na gestação. E aqui, neste momento aqui, ele já está na condição de tornar os pais desnecessários. E aí, nesse sentido, de tornar os pais desnecessários, eu volto naquela questão naquela questão da borboleta. Porque se ela ficar ali, se essa jovem ficar aqui, ela perde todas as possibilidades que estão postas pra ela, ela fica presa aqui e perde a vida, ela perde o fluxo da vida, porque a vida não está pra trás, a vida está sempre nesse movimento pra frente, a vida é evolução, evoluir, é você sair desse lugar que você está e adiantar, você ir pra frente, é você agora encontrar uma outra pessoa, um outro parceiro pra vocês se juntarem e, nesse fluxo, gerar novas vidas. Olha que coisa interessante. Mas se você fica aqui, já está ocupado o seu espaço, se você fica neste lugar, o seu espaço está ocupado pela sua mãe e ou pelo seu pai, então não dá pra entrar um outro. Caraca, será que é por isso que tem um monte de gente aí solteiro? Bora lá! Aí o que acontece, você dá mais um passo e surge mais um eu, que é o eu adulto, é um eu adulto. Este eu adulto, ele deve dar conta de si mesmo. Esse eu adulto, ele já é responsável por toda a sua manutenção, por toda a sua sobrevivência. E aí, nesse sentido, eu vou colocar alguns eus diferentes aqui, porque aqui é o eu adulto, mas aí vem o eu esposa, que é completamente diferente, o eu esposa do eu mãe, e aí vem o eu profissional, vou pôr virado pra cá, vem o eu profissional, e aí vamos lá, vem o eu amiga. Olha aqui quantos eus, e aí eu poderia colocar aqui um número e infinidades de eus, são vários eus, que se tornam todas partes de um eu, que é o eu ser mãe, que é o eu, criatura divina maravilhosa, porque por que criatura divina maravilhosa, porque eu tenho vários recursos, porque eu acredito que todo ser humano é sim uma criatura divina maravilhosa, a questão é que nós estamos muito mais vibrando, estamos muito mais na frequência e na sintonia das nossas dores, dos nossos medos, das nossas inseguranças, porque é dos nossos recursos, e aí eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu posso identificar isso, quando é que eu estou fora do meu eu real, por que? E eu vou acrescentar aqui mais um eu, que cor que falta vermelho ali, né? Então, eu vou acrescentar aqui mais um eu, que é o eu filha, é o eu filho, ok? Então, vamos lá, como é que eu vou saber em qual vibração eu estou? Aí é muito interessante porque a criança, ela depende dos pais, ok? Mas o adulto, ele não depende dos pais, isso quer dizer que se tem, se você, se o seu eu adulto está dependendo dos pais, então você está na frequência, embora cronologicamente você esteja adulta, adulto, você está na frequência da dependência, então você não está na frequência do adulto, você não está no seu potencial, nos recursos do seu eu adulto, então você voltou, você regrediu e você está na frequência do seu eu criança ou no seu eu adolescente, aí a gente precisa ver qual é o caso, qual é o fato, qual é a situação para saber e poder dizer mais certamente se você está nessa frequência da criança ou do adolescente, ou pior ainda, se tiver um caso muito patológico, às vezes ao invés de você estar aqui, no seu eu adulto, você está nesse eu aqui, no eu que ainda está recebendo as coisas através do cordão umbilical, e eu vou dar um exemplo disso de uma pessoa que eu atendi, que é uma cliente minha, que era uma adulta, jovem, jovem, era jovem, não estava adulta ainda, e aí quando eu falo aqui de criança, de adolescência, de jovem, de adulto, o meu ponto de referência é o ECA, ok, que vai falar que criança é até 11 meses e 29 dias, de 12 anos até, de 12 até 17, 17 anos e 29 dias, é considerado adolescente, de 18 anos até tal idade, é jovem, e aí depois tem lá a idade que é considerada adulta, então, depois se vocês quiserem olhar isso, o meu marco aqui, referencial, é o ECA. Bom, então, olha o que aconteceu com essa jovem, ela era jovem, então, ela já estava ali na casa dos 18, 20 anos, e ela, por que ela veio para o processo terapêutico? Porque ela estava com o namorado e como é que era a relação dela com esse namorado? Ela ia para a casa do namorado e a mãe desse namorado fazia lá o almoço, a janta, tal, o namorado colocava no prato, em um único prato, e aí esse namorado, gente, olha que coisa fantástica, o que é esse seu inconsciente, essa sua, sabe, é você lidar com essa energia e com essa força poderosa do inconsciente, porque a pessoa não sabe que ela está fazendo isso, ela não consegue identificar, mas esse namorado servia a comida, colocava no prato, eles sentavam perto, e o que que o namorado fazia? O namorado pegava a comida, colocava na boca dele, na boca dele, e da boca dele, ele passava para a boca dela, aí você olha e falava assim, credo, como assim, que horror? Não, gente, é a necessidade, é a demanda, onde é que essa jovem estava? Ela estava no lugar da jovem? Claro que não, porque do lugar da jovem, ela tinha a possibilidade de se servir, de colocar a comida no prato e de simplesmente se alimentar, ela não precisava que alguém colocasse na boca dela, agora, olha que significado, quando ela estava aqui no ventre da mãe dela, ela recebia alimentação assim, pelo cordão umbilical, ou seja, a mãe dela precisava colocar na própria boca, para que aquele alimento fosse transformado e chegasse para ela aquilo que ela precisava através do cordão umbilical. Então, como é que essa jovem poderia estar num relacionamento com este homem se ela não estava do lugar de jovem, do lugar de uma mulher jovem, mas ela estava do lugar lá dentro do ventre da mãe dela, porque era lá que é esse processo. Então, essa possibilidade de você identificar os seus eus para que você possa fazer escolhas conscientes e não inconscientes, porque essa era uma escolha inconsciente quando ela faz isso. E assim, foi interessante porque eu perguntei para ela, mas como que vocês chegaram nesse ponto? Você pediu? Como é que foi isso? Ela falou, Cléice, eu nunca pedi, a gente nunca conversou sobre, mas era assim, era tão natural, era tão natural, ele colocava comida e aí ele punha dentro da boca dele e passava para mim, e assim, é muito rico como funciona esse nosso espaço mental, entende? Esse nosso espaço mental, ele funciona completamente nessa dinâmica aqui, dos eus, então, depende de cada eu, e aí eu poderia trazer os três eus, que é o eu traumatizado, é o eu sobrevivente e é o eu saudável, todas as pessoas têm essas três vibrações, desses três erros. O eu traumatizado é aquele que vivenciou o trauma. Essa paciente que traz essa situação, esse fato, o que que aconteceu? ela traz a situação de que ela, quando ela nasceu, ela não estava com a mãe, porque logo depois que ela nasceu, a mãe morreu. Então, como essa mãe morreu, ela não teve, esse eu dela aqui, esse eu dela, não pode ser nutrido, não pode ser embalado, não pode ser, não pode ser nutrido com aquilo que era necessário. Então, quando ela chega aqui, ela entra numa frequência, numa sintonia, onde ela atrai uma outra pessoa que vai fazer o papel da mãe. porque ela é a única responsável por te nutrir enquanto você está aqui e que isso vem a partir daquilo que a mãe gera, não é o pai, não é a avó, não é a tia, não é outro ser humano, é exclusivamente a mãe. Então, ela vai para esse lugar, ela sai desse lugar dela de jovem e ela regride, ela faz isso, ela anda, para trás, ela vai muito para trás, ela vai lá para aquele eu primário dela. Olha que coisa linda, como funciona a nossa mente. Agora, eu vou dar um outro exemplo e homens que estão aqui, não se ofendam, não peguem isso para vocês, porque, senhor, tudo que é feito, todos os movimentos que vocês fizeram até hoje, homens, mulheres, vocês fizeram aquilo que vocês deram conta, aquilo que era possível. Por isso que o Bert Heerig diz, se você olhar para a verdade, talvez algo possa ser modificado. Então, agora, eu vou dar um exemplo de como os homens, muitas vezes, eles saem do eu adulto deles e eles voltam, eles regridem para a fase de criança ou para a fase da adolescência. E aí, vocês podem dizer assim, ah, Cláudio, mas isso é cultural. Eu não estou dizendo que não é cultural, mas eu estou dizendo que você saiu do seu eu adulto e você voltou para um outro eu, você foi para outra instância sua, que é quando vocês, homens, se casam, vocês têm uma esposa e aí a esposa faz aquela comidinha deliciosa, maravilhosa, mas quem é que põe a comida no prato? Ah, é a mulher que põe. Então, se é a mulher que põe a comida no seu prato, só lamento te informar, mas você saiu do seu eu adulto e você andou alguns passinhos para trás, que era quando a sua mamãe, quando você era criancinha, que a sua mamãe colocava comidinha para você e às vezes ela ainda te dava na boquinha. Ai, Jesus, então, olha como é lindo você entrar em contato com isso, com todos esses eu, para que você possa olhar para o seu relacionamento com a sua namorada, com o seu marido. Como assim bateria fraca, sendo que eu coloquei para carregar? Espera lá. está falando que vai acabar a bateria de novo, sendo que eu já... Deixa você conseguir conectar direito aí na tomada, não é? É o tal de meter o dedo no botão, sabe? Vamos ver se vai dar certo aqui, porque eu já, eu mudei inclusive a cabecinha ali. vou até tirar aqui de novo e colocar de novo. Pessoal, nós temos, estamos aqui na 42ª edição do Bate-Papo na sala de reação de ideias, falando a respeito do tema o eu e meus lugares na vida, as dores aos recursos no olhar da...